No olhar, no falar, no sorrir, a felicidade ali, em seus gestos tão simples. Não teclar, não atender, não ter que ir, alguém pode desligar esse mundo um instante. Coloca aí no modo de voo, deita sobre a nuvem. Do lençol azul, no escuro quarto, a luz do seu dente. Morde eu aqui, pesa sobre mim, a perna tremendo. Pássaro cantou, o dia amanheceu e você partiu. Mas seu cheiro ficou... Mas seu cheiro ficou... Quando acontece tem uma palavra apenas, a gente sabe. Quando acontece tem uma palavra apenas, a gente sabe. Quando acontece tem uma palavra apenas, a gente sabe. Quando acontece tem uma palavra apenas, a gente sabe. Nina, me dê seu jeitinho legal. Topzinho, chinelinho, calção, like de mão. Nina, me dê seu jeitinho vulgar. Topzinho, chinelinho, calção, barato de ter, é baratinho, venha ver. Tchau, 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 tchau. Uh, 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 uh Mas que dissonante, é contagiante Seu modo de cruzar, o beco pavão Pra do Júnior, a caminho do mar É caixa de loja, esquetista estudante É porta-bandeira, alteia ao estandarte De Copacabana ao som da Charanga 3D Nina, me dê seu jeitinho legal É topzinho, é chinelinho, calção, laica, limão Pa-pa-pa-pa-pa-pa, Nina, me dê seu jeitinho vulgar Topzinho, chinelinho, calção, barato de ter É baratinho, venha ver É baratinho, calção, barato de ter Me ajuda nas palmas Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Amém.